Você ainda alimenta esse planejamento de tirar o nome dos brasileiros do SPC e como fazer candidato? Primeiro entender que isso não é nenhum gesto demagogo e nem de caridade. Isso é um elemento central da retomada do desenvolvimento do país. 60% do crescimento do Brasil, que está parado há 10 anos, vem do consumo das famílias. Se as famílias podem consumir, o comércio vende mais, contrata mais gente e encomenda mais da indústria. A indústria tendo mais encomenda, contrata mais gente e compra mais matéria-prima. E aí a traquitana da economia cresce. E no Brasil, o consumo das famílias está estrangulado há 10 anos. Quando o Lula expandiu o crédito de 15% para 55% do PIB, todo mundo achou muito bom na hora. Só que o que acontece hoje? 72 de cada 100 famílias, meu irmão, estão endividadas. Isso é o maior endividamento da história do Brasil. E o resultado disso, com a perda da renda e do emprego, 63 milhões e 700 mil brasileiros estão com nome sujo no SPC. E diante de uma conta que explode com juros absolutamente criminosos de um país que não tem governo, e que entregou toda a economia para a banqueirada. Como é que a gente sai disso? Ora, nós fazemos isso aqui todo mês aqui no Ceará. Nós temos conseguido aqui 90% de desconto. Apenas o que é que eu vou fazer? Trocar o juro abusivo da rede privada por um juro sério do Banco do Brasil e da Caixa Econômica e o prazo do parcelamento do saldo devedor, de maneira a permitir que tanto as empresas quanto as famílias possam recomeçar a vida.